Gosta de papai? Gosta de papai? Gosta? Gosta de papai? Oi, Tituca. Gosta de papai? Você gosta de papai? Gosta? Gosta de papai? Gosta? Você gosta de papai? Você gosta de papai? Gosta? Gosta? Gosta de papai? Gosta de papai? Gosta? Gosta de papai? Gosta? Gosta de papai? Gota de papai Gota Gota assim de papai